O Fado Nasceu um dia Quando o vento mal volia E o céu, o mar prolongava Na morada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Ai, que linda da tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Vê-se, vês, terras de Espanha Areias de Portugal Olhar a ceguinho de choro Na boca de um marinheiro O frágil barco veleiro Cantando a canção magoada Diz o pungir dos desejos O lábio a queimar de beijos Que vais ao ar e mais nada Que vais ao ar e mais nada Guarda-me, adeus, adeus Maria Guarda-me no teu sentido E aqui te faço uma jura Que eu te leve à sacristia Foi Deus que foi servido Dá-me no mar, sepultura Vem, adeus, 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 adeus Vem, adeus, adeus, adeus O ar e mais nada Não era isto que embora outro dia O vento nem bolia E o céu, o mar A coroa de outro voleiro De lá vou outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de oiro Vê-se ver as terras do Espanha Areias de Portugal Olhar ceguinho de choro Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de oiro Vê-se ver as terras do Espanha Areias de Portugal Olhar ceguinho de choro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau